Começou hoje, vai até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. E aqui em Lauro de Freitas, uma Blitz na manhã desta terça-feira, teve o objetivo de educar os condutores. A Blitz, organizada pela CETOP, em parceria com o Detran Bahia, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, contou com o Cinema Móvel, um ônibus da Polícia Rodoviária Federal, que serviu de sala para uma breve palestra, relembrando aos condutores deveres básicos no trânsito. Acredito que seja muito importante, na medida em que as pessoas param, são fiscalizadas, como de hábito, em qualquer fiscalização, só que o plus desse atendimento é fazer essa parada para reflexão. Como nós não temos no nosso cotidiano ações educativas costumeiras, esse cinema rodoviário serve justamente para que, no momento em que os documentos estão sendo checados nos sistemas, a gente convida essas pessoas para fazerem essa reflexão no trânsito, para tornar o trânsito mais seguro. O representante do Detran Bahia na operação, ressalta que a fiscalização tem o objetivo de cumprir a legislação de trânsito. Primeiramente, essa necessidade da fiscalização de trânsito dá-se ar pelo crescente envolvimento de acidentes de trânsito com o uso de álcool, falta de equipamentos obrigatórios ou veículos em mais estado de conservação. Para o condutor conduzir legalmente um veículo, ele passa por uma análise técnica e uma análise de legislação de trânsito. Então, quando o condutor vai à rua, subtende-se que ele tem todas as suas qualidades formais e técnicas para conduzir um veículo. E parte do Estado como uma necessidade de fiscalização para que se faça cumprir as leis de trânsito. Na ação, estudantes da rede estadual de ensino também assistiram a palestra sobre educação no trânsito. Uma conscientização para os motoristas, principalmente para os jovens e tal, que vai começar a dirigir agora. Falou sobre acidentes, sobre motocicletas, índices. A Semana Nacional de Trânsito acontece em todo o Brasil e tem o objetivo de reeducar os motoristas para melhorar a rotina no trânsito das cidades. Então, na Semana Nacional do Trânsito, nós, da CETOP, nós montamos uma operação com o intuito de criar um conceito que no nosso município tem realmente fiscalização. Nós estamos fazendo uma mega blitz, uma blitz educativa, porém, nós não estamos tolerando situações extremadas, condutores sem habilitação, veículos com muito tempo atrasado. Fazer uma campanha mais educativa. E até para mudar nossa imagem em relação à população, que nos vê apenas como agente punidor. E, na verdade, não é só isso. Nós não somos somente isso. Nós somos educadores. Acima de tudo, somos educadores. Principalmente, salvar vidas. Está lá na Constituição, garantir a incolumidade das pessoas. Ainda de acordo com o superintendente, a fiscalização vem se intensificando no município. O Lauro de Feito está passando por uma transformação. Nós estamos fazendo uma gestão voltada para a fiscalização, porque a fiscalização atinge não só as pessoas, os cidadãos comuns, que evitam que os condutores, infratores, estacionem sobre a calçada, andem sem o cinto de segurança, utilizem o aparelho telefônico nas vias. Nós estamos fiscalizando também, semanalmente, duas vezes na semana, estacionamento destinado para a área de idosos, áreas de deficientes físicos, nos shoppings da nossa cidade, nos bancos e nos hipermercados. E só assim, cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir mudar algo nesse país.